Para esse projeto eu me inspirei na arquitetura da colonização italiana no Brasil. O edifício foi dividido em base, corpo e coroamento. A base é de pedra, o coroamento com o telhado de barro aparente e o uso de tons terrosos remetem às antigas casas da Nona. O acesso do prédio fica marcado pelo volume destacado do prédio principal, com o uso de revestimento que imita uma madeira e uma porta larga de duas folhas. A fachada leste aproveita ao máximo o sol da manhã para iluminar os dormitórios. Também fiz uso de sacadas com vista para o mar. Para quebrar a monotonia da composição dessa fachada, eu criei elementos verticais. São brises que escondem os aparelhos de ar-condicionado. A fachada oeste tem as circulações de acesso aos apartamentos, com vedações de blocos vazados que protegem as cozinhas dos raios de sol da tarde e ajudam a manter o conforto no interior dos apartamentos. Ao todo, são dez unidades dispostas em dois pavimentos. O terceiro pavimento é de uso comum, tem dois salões de festa com churrasqueira, um amplo terraço descoberto para os frequentadores aproveitarem o melhor do sol e da brisa. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por assistir até o final. Até a próxima!